Todos os games que você pode resgatar e jogar de graça e agora no PC Fala galera, aqui é a Sina Aria e temos mais um final de semana de gratuidades no PC Temos jogo de graça na Epic, jogos grátis para experimentar na Steam e muito mais Só lembrando pra vocês sobre o pacote do Humble Choice de fevereiro, tá? Que vem aqui os games Life Strange, True Colors, Scorn, Destroy All Humans 2 e outros Com ativação permanente na sua conta da Steam Esse pacote aqui com os 8 games sai na casa de 12 dólares mais ou menos aí, 70 mil reais Não, uns 65 reais aí mais ou menos, já calculando a taxa do IOF E você ativa os games na sua conta da Steam, só o Life Strange, True Colors, nunca custou menos do que 60 reais no PC Então tá até que interessante essa oferta, vou deixar o link da promoção aqui na descrição desse vídeo Usando esse link que você apoia financeiramente o nosso canal E comprando aqui você precisa de um cartão de crédito com função internacional Se você tiver dúvidas, deixa aí nos comentários que eu te respondo, beleza? Bom, bora para os games grátis Para essa semana, a Epic Games trouxe apenas um jogo de graça, né? Que é o Super Meat Boy Forever Que pode ser resgatado de graça para sempre até o dia 29 de fevereiro no PC O resgate do game grátis é permanente, como sempre E significa que ao resgatar o Super Meat Boy Forever O jogo ficará para sempre na sua conta da Epic Inclusive, eu já joguei esse game, tem uma gameplayinha lá no Cassi Joga, no meu segundo canal Dá uma conferida lá se você tiver interesse Agora na Steam, rapaziada Todos também podem jogar o No Man's Sky de graça na Steam Através de uma nova versão gratuita chamada de No Man's Sky Trial Não se sabe até quando essa versão grátis de No Man's Sky ficará ativa na Steam Porém, você pode jogar ela gratuitamente antes de realizar a compra do game, por exemplo Vale estar que essa versão gratuita do No Man's Sky Obviamente não dá acesso ao jogo completo, tá rapaziada? Se você entrar aqui na Steam vai vir aqui, ó Free Trial Então, sei lá, você pode baixar o game a qualquer instante aqui Eu acho que ela também dá acesso a Omega, não tenho certeza Mas é aquilo Essa versão gratuita já apareceu na semana passada E a Hello Games manteve essa versão gratuita Então acho que ela vai ser permanente, tá? Depois, durante a semana, eu confirmo pra vocês Agora, os games gratuitos Night Runners Prologo Warsphere e Graal Online Foram lançados nessa semana na Steam E já podem ser jogados de graça por todos no PC Esse Night Runners Prologo é uma versão gratuita do futuro game de corrida Night Runners Onde os jogadores podem navegar pelas lutas de poder corruptas e obscuras Das equipes locais de corrida de rua Todas competindo pelo controle de suas regiões e pelo topo do ranking de equipes Segundo a descrição, Night Runners é inspirado nos leilões japoneses de carros usados da vida real Onde você comprará o seu primeiro veículo visitando os leilões de carros usados E saindo com qualquer carro que você puder pagar É um game bem promissor, pelo que eu vejo, esse jogo já passou de 2 mil jogadores simultâneos na Steam Apenas na versão gratuita, tá? A versão completa ainda não tem data de lançamento Mas é um game bem interessante que vale a pena experimentar através da versão gratuita oferecida na Steam Warsphere é um roguelike de ação grátis em 2D com ritmo acelerado Onde os jogadores controlam um robô mortal esférico Que precisa explodir, correr e saquear através de mundos gerados aleatoriamente Enquanto o Growl Online era É um clássico MMORPG gratuito de navegadores Que finalmente recebeu uma versão nativa na Steam Pra quem tiver interesse nesses jogos gratuitos da Steam O Night Runners Prologue é esse daqui É só clicar no botão de acionar a biblioteca e já era resgatado com sucesso Daí você pode jogar de graça esse game aí A qualquer instante, um jogo de corrida bem interessante Vale a pena experimentar E ele só tem legenda em inglês até o momento E até o dia 26 de fevereiro Todos podem jogar de graça os games Dying Light 2 e Civilization 6 na Steam Através do evento de Free Weekend na plataforma Como sempre, a gratuidade desses games de Free Weekend na Peronate Então, por exemplo, você só pode jogar o Dying Light 2 até a segunda-feira, dia 26, 3 horas da tarde Inclusive, se você já tinha o Dying Light 2 na sua conta Steam Você recebeu de graça a versão, a atualização Reloaded Edition Que é uma nova versão que substituiu a versão base Então o game recebeu várias atualizações Os caras colocaram arma de fogo também no game Teve muita atualização de campanha e outras coisas do tipo Então, se você já tinha o Dying Light 2, você pode aproveitar essa nova atualização E se você tem interesse em jogar o game de graça Você tem até a segunda-feira, dia 26 Para experimentar o Dying Light 2 e ser human de graça na Steam O game bateu aí 40 mil jogadores simultâneos durante esse final de semana E até o dia 8 de março Todos ainda podem resgatar de graça o game Republic of Jungle na Steam E isso não é uma ameaça, tá? Após o dia 8, esse game se tornará pago, tá? Por aproximadamente 20 dólares, tá? Então, quem resgatar o jogo de graça agora, antes do dia 8 Vai ficar com ele para sempre na sua conta da Steam Então, um joguinho bem fuleirinho, mas de graça, até busão na testa A gente aceita E atualmente, rapaziada, é possível resgatar 8 jogos de graça Através do Prime Gaming Já que os assinantes do Amazon Prime podem resgatar sem custos extras Games como Blade Assault, Fallout e também o Tempest 4, meu É o seguinte, muita gente me mandou mensagem Que essa semana a Amazon não liberou o jogo grátis Sim, ela liberou um jogo grátis no Prime Só que é um jogo grátis repetido, tá? O game liberado nessa quinta-feira foi o Blade Assault Que já ficou de graça no Prime no ano passado Então, por isso que você não viu nenhum novo game aqui no Prime Porque o game dessa semana é repetido E provavelmente você já resgatou ele no ano passado, tá? Então é isso Esses são os jogos de fevereiro do Prime Ainda não temos a lista dos jogos de março, tá? Eu acho que nessa semana agora, essa última semana de fevereiro Os jogos do Prime de março devem ser revelados E assim que a gente tiver qualquer novidade Vou trazer para vocês, como sempre, aqui no canal E também lá no nosso site do gameplayscass.com.br Bom, é isso rapaziada Esses são todos os games que vocês podem jogar E também resgatar de graça Durante esse penúltimo final de semana Na verdade, o último final de semana é de fevereiro, né? Comente aí embaixo que você ouçou sobre os destaques Não esquece de dar uma conferida no pacote do Humble Choice Esse pacote já deve acabar nessa semana, tá? Então se você tem interesse ali no Life Strange E nos outros games Dá uma conferida aí no link do comentário fixado E a lista dos games grátis aí vai estar aqui no meu site Nesse artigo, como sempre, tá? Aqui eu deixei o game grátis da Epic Os jogos aqui da Steam, tá? Pra quem tiver interesse E também as informações do Prime Gaming Então comente aí embaixo que você ouçou sobre os conteúdos Espero que você tenha um ótimo final de semana E eu vejo vocês na próxima Falou, um grande abraço E até mais